Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Plantinhas da Van. Oi gente, então hoje eu vou fazer aquele replante da calanchói que eu tenho aqui, né? Eu falo calanchói, gente, tem gente que fala calanque, tá? Cada um fala da maneira que achar que é o correto da pronúncia, né? Enfim, eu acho até que eu tô pronunciando errado, mas eu já peguei a mania de falar calanchói, vai calanchói. Esse vaso eu tava usando ele com outra planta e eu já joguei o substrato fora porque eu achei que aquele substrato tava muito velho e tenho medo, né, gente, que tenha algum parasita, ovinho de coxonilha ou ovinho de... Agora eu me esqueci o nome do bichinho que dá nas raízes da suculenta, enfim. Aí o que eu fiz? Passei um pouco de alvejante, peguei uma esponja com detergente de louça, esfreguei todo ele e deixei agir, ó, lavei por fora e por dentro. Agora eu vou enxaguar, ele é um vaso bem grandinho, ó, e eu quero plantar, eu tenho três mudas da calanchói, enfim, orelha de elefante. Então eu quero plantar aqui, tá? Não reparem porque meus filhos estão na piscina, então é algazarra, né? Tá? Então agora eu vou enxaguar e vou fazer o replante pra vocês verem. Lembrando, gente, que eu já ensinei como fazer o meu substrato, tá? O substrato que eu uso, tá? O vídeo aí no canal. Então é só vocês darem uma olhada como é que eu faço o meu substrato. Como esse vaso é um vaso grande, gente, eu vou tá usando isopor no fundo, tá? Porque o isopor, além de ajudar a drenar, ele é leve, então vai deixar o vaso mais leve também, tá? Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, quando se trata de suculenta também, é muito importante que a água saia do pote, tá? Do vaso. Então aqui, como vocês podem ver, esses furos assim com marrom em volta, é a furação antiga desse vaso. Eu resolvi pegar o ferro de soldo e furar de novo, ó. Furei aqui os pezinhos, que quando eu tirei a terra eu notei que fica bastante acúmulo de água aqui nos pezinhos. E fez mais esses quatro furos no centro. Por quê? Porque esse vaso, ele não pode reter a água. Ele vai tá com suculentas dentro dele. E as suculentas, elas apodrecem. Elas pegam um fungo se elas ficarem muito tempo com a água na raiz. Tá bom? Então, pessoal, essas são as calanchóis que eu vou fazer o replante, tá? Essa e essa. Vou plantar elas duas aqui nesse vaso grande. Eu queria falar pra vocês o seguinte. Quando vocês tiverem, forem fazer um replante, que a planta é uma planta que tá estagnada, não cresce, não desenvolve, eu aconselho vocês a tirar a planta do vaso e dar uma boa lavada nas raízes, tá? Por quê? Porque às vezes pode ter algum parasita lá nessas raízes, por isso que a planta não desenvolve. Pode ser o substrato velho que não tem mais nutriente? Pode. Mas talvez também pode ser um parasita nas raízes. As minhas, tanto essa como essa, desenvolveram bastante esse ano. Então, eu acredito que elas estejam saudáveis. E eu não vou fazer essa... 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 De lavar, né? Não vou lavar as raízes. O que eu vou fazer é tirar todo o substrato que eu puder dessas raízes, das duas, pra não ter esse substrato velho junto. Então, eu vou soltar elas do vaso e vou tentar tirar o máximo que eu puder o substrato velho, pra daí fazer o replante num substrato novinho ali que eu acabei de fazer. Aqui, como vocês podem ver, eu fiz uma caminha de isopor, né? Pra fazer a drenagem também, que auxilia na drenagem, e também vai deixar o vaso um pouco mais leve. Poderia até botar mais, ó, porque sobrou bastante espaço ainda pra terra. Mas esse tanto aí, acho que tá bom. Essas pedrinhas aqui, gente, é igual o vaso. Quando as pedrinhas já foram usadas em outro vaso, o ideal é a gente recolher elas e colocar dentro de uma água com detergente e um pouco de alvejante. Porque as pedrinhas também, de vasos antigos, podem ter ovinhos de parasitas, né? Cochonilhas, né? Enfim, então é interessante a gente dar uma lavadinha nelas também. E como essas pedrinhas normalmente são caras, né, gente? Então, a gente não pode também estar jogando fora. Claro que se o pedrisco que vocês colocam em cima aí do vasinho, pra fazer uma decoração, for algo aí baratinho, vocês podem descartar. Tirei quase todas, tá? Agora a gente vai afloxar. Vamos soltar um pouquinho, ó. Tem essas ferramentinhas. Vou soltar um pouquinho aqui o sol. Tá com bastante raiz. Aqui tem mais pedrinhas, né? Depois eu tiro isso, por causa. Tá, já soltei. Acho que já soltei. Tem que cuidar porque a calanque, a orelha de elefante, ela tem bastante pruína, tá, gente? Então, tem que cuidar. Olha só. A raiz dela já tá aqui embaixo. Ó, tá com bastante raiz. A raiz tá saudável. Até agora, não venha um parasita nessa raiz. Aqui, como vocês podem ver, é o que eu falo pra vocês, ó. A raiz da suculenta, ela é muito fininha, gente. Se vocês pegarem uma suculenta aí, que a raiz não for assim, ó, não for bem fininha, é porque ela tá doente, tá, pessoal? Tá com algum parasita que fez a raiz engrossar. Normalmente, a raiz é fininha, tá? Ó, fininha assim, ó. E não pode ter bolinhas, gente, sabe? Se ao longo da raiz aqui, ó, tivesse uma bolinha, aí não é batatinha, gente, tá? A suculenta não tem essas batatinhas. Se tiver ao longo da raiz uma bolinha, é porque ela tá com parasita. Aí, o que é aconselhável? Vocês decapitar essa raiz, decapitar aqui o caule, tirar essa raiz fora e deixar a planta criar uma nova raiz. Pessoal, já botei um pouco de substrato ali. Ó, pra vocês verem onde que eu tô pegando. Tô pegando bem na base, ó. Cuidando pra tirar a pruína da planta só num lugar, pra não tirar de toda a planta a pruína, tá? Que é esse pozinho branco. Aí, eu vou plantar ela aqui, ó, pra dar espaço pra outra, tá? Que vai vir outra. aqui no canto também. Então, eu vou deixar espaço pra outra aqui. Aí, conforme a gente vai ajeitando elas, tá? Deixar espaço pra outra aqui, ó. Vou botar outra aqui nesse canto, tá? E daí, a gente já completa a terra. Essa aqui também tá bem saudável, gente, ó. Nenhuma bolinha nas raízes, tá? Com as raízes bem compridas. Agora, a gente pode completar com terra. E aí, ó. E aí, ó. E tá aí, gente, o vaso. Tá? Ficou assim o vaso. Vou deixar passar uns dias e vou mostrar pra vocês como é que elas estão, tá? Pessoal, como eu prometi, aí tá ela. Ela adorou ficar aí. Eu deixei... Eu tô deixando ela no tempo, né? Porque aqui a cobertura só vai ter um pedaço. Então, ela tá no... Tá no tempo, né? Basicamente. Mas eu tô sempre de olho, gente. Se elas queimam... Essas três plantas aqui, como elas estão assim no tempo, se elas queimam um pouquinho, eu já tiro. Se dá muito parasita, eu já tiro. Então, aqui, ó. Deixa eu virar ela pra vocês e olhando. Olha como ela tá linda, tá mais rígida. Sabe? Olha, tá muito linda, né? Aqui o bebê dela também deu uma crescidinha. Então, eu acho que foi uma boa... Um bom replante, né, gente? O vaso ficou lindo, né? E tem espaço pra essa planta crescer mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir novamente pra vocês, quem gostou do vídeo, dar um like, né? Que o like é muito importante. Que através do curtir é que o vídeo vai ser indicado pra outras pessoas, gente. E se inscreva no canal também. Todos são muito bem-vindos aqui pra se inscrever. E quem quiser compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Twitter. Pode compartilhar que isso vai me ajudar bastante também. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! Tchau!